Mais uma aventura aqui em Campo Novo, guiando aqui a caravana, vai a Suruânia. Também a camper do David, e vamos nós. Hoje vamos para o Salto Belo. E vamos mais uma aventura. Vamos nós. Música Não sei se a gente vai dar conta, mais aqui embaixo. É, o outro carrinho, foi buscar no depósito, né? Vou tomar um café, aqui é café, né? Café. Corta isso, agora que vai o tempo. Corta isso. Olha, olha, olha. Chamou tudo o trem aqui. É para videocassetar, né? E aqui a gente sai do mais alto. Vamos recorrer agora um trecho de terra. Fui. 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 Música Fui. Uhuu! Olha só galera! A água é clarinha, dá pra gente ver o fundo. A água é clarinha, dá pra gente ver o fundo. A água é clarinha, dá pra gente ver o fundo. A água é clarinha, dá pra gente ver o fundo. A água é clarinha, dá pra gente ver o fundo. A água é clarinha, dá pra gente ver o fundo. A água é clarinha. A água é clarinha, dá pra gente ver o fundo. A água é clarinha, dá pra gente ver o fundo. A água é clarinha, dá pra gente ver o fundo. E aqui está o baú do tesouro. Eita galera! Saindo o almojante aqui. Lá a carne já vai pro fogo. O look já está servindo. E olha que louco. A queda da água está ali, 20 metros. E aí toma um banho tranquilo aqui. Tem uma correnteza mais fraca, né? Que arrasinho. Que arrasinho. E você pode tomar um banho aqui. Tem corda ali pra proteção, né? E aí, que tal acordar com um quintal desse? E aí, guerreiro. Ali é a Suruana. A camper da família Lugares em 4K. E aqui é a Ventura. Ontem assamos uma carninha, tomamos uma cervejinha. E hoje o café da manhã é com essa vista aqui, ó. Tô preocupado hoje, rapaz. Tô preocupado. A visão dessa aqui é corrente de preocupação. Mais janelas dessas, né? Um, dois. É todo o spray da cachoeira onde é que vem. Aqui que fica mais forte, ó. O vento vem trazendo. Legal, né? E aí, essa árvore aqui é o Cartão Poção Salto Belo. Todo mundo que vem aqui, tira foto sentado. Aqui vai ter até um negocinho pra subir que pega no que foi pra cachoeira. E aqui, ó, hein, rapaz. E, ó, é proibido gritar, viu? Não pode gritar. É verdade. Te assusta, Cartão. É. Pelo menos. E aqui começa a Ventura, né? É. Pelo menos. Pô, ainda tem uma curvinha ali pra... Meu Pai do Céu. Tá. Você achou que você quis sair aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.